A onda de assalto atinge também os correios, mais da metade dos roubos em todo o país acontece, sabe onde? Onde acontece? Imagina todos os roubos do correio, daí eles vão fazer uma estatística, 50% acontece onde? Na Suíça? Carioca, onde você é prefeito, no Rio de Janeiro. Imagens de um assalto recente mostram o momento em que funcionários são rendidos. O alvo, claro, era a carga. Caio Alex mostra melhor, pode rodar. As imagens feitas por câmera de segurança mostram o carro dos correios no bairro de Heliópolis, em Belforrocho. O funcionário está parado em frente a uma casa para entregar uma encomenda. É nesse momento que chega um veículo preto, estaciona e descem os bandidos. Vão até o carro e roubam toda a carga. Enquanto isso, um deles fica com o funcionário rendido no local. O veículo dos correios não foi levado. Esse tipo de ação está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Os funcionários trabalham com medo. Nós queremos, na realidade, é que a empresa, pelo menos ela invista mais nessa parte para inibir a ação do Meliões. Porque os nossos funcionários estão muito vulneráveis e são vidas. Para que você tenha uma ideia, em 2015 foram registrados 5 mil roubos em todo o Brasil. A metade desse número de assaltos aos funcionários dos correios, 2.500 casos, aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi um prejuízo de mais de 11 milhões de reais. Com isso, mais de 60 mil encomendas deixaram de ser entregues. Eu tenho que vir aqui, apesar de eu morar próximo aqui, eles dizem que é área de risco e cobram um absurdo para entregar na sua porta. E eu tenho que vir aqui no correio para poder estar pegando minhas encomendas. Eu tenho que vir buscar mercadoria porque não estão fazendo mais entrega lá em casa. Eles falam que é área de risco e tudo hoje em dia no Rio. Dados da companhia apontam que centenas de funcionários estão afastados ou de licença porque foram vítimas de assaltos. Em muitos casos, os bandidos ainda agem com violência. Nós temos uma média de mais ou menos uns 30, 36 assaltos ao dia. E hoje nós temos mais ou menos uns 260, 270 funcionários afastados em consequência de assalto.